Música 10, 5 donzelas hoje aqui pro baile Lá no Elipo de rola, mas sacanagem Que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta Que botan, 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 nela com vontade Putaria rola, o é rica que tá mandado Putaria rola, o é rica que tá mandado No palo do DJ Guizinho, ela vem ser, vem ser, vem ser, vem ser, vem ser tanto Ela vem ser, vem ser, vem ser, vem ser tanto Bota, 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 bota nela com vontade Bota, 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 bota nela com vontade 10, 5, 11, ela hoje aqui pro baile Lá no Elim pode rolar, mas sacanagem Que ela gostar, que ela gostar, que ela gostar E botan, 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 bota nela com vontade Putaria rolo é rica que tá mandado Putaria rolo é rica que tá mandado No pau do DJ Guizinho Ela vem ser, 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 vem ser Obrigado.